Começa mais um semestre na UNB. E se você acabou de chegar? Recomendamos que você acesse o site boasvindas.unb.br. Lá você encontra o checklist do Calouro, manual do aluno, entende como se localizar aqui na UNB e fica sabendo de diversos serviços. Além disso, os departamentos, grupos de estudos, atléticas e CEAS possuem site ou perfis nas redes sociais. Ao conhecê-los, você pode se informar sobre eventos e oportunidades durante sua graduação. E para começar o semestre, a UNB trouxe a cientista Nina Daora para inspirá-los com a palestra Além da realidade, explorando as fronteiras da inteligência artificial. Confira a programação completa do Inspira e seja bem-vinte. UNB. Futuro é agora.